Rodada dupla no estádio Albertão pela quarta rodada do Campeonato Piauiense, Flamengo e Caixara fizeram a preliminar. O primeiro tempo foi de 0 a 0, mas com belas defesas do goleiro Paulo Sérgio do Flamengo. O Flamengo quando chegava o ataque não conseguia finalizar. E assim foi 0 a 0 que terminou o primeiro tempo para Flamengo e Caixara. Os gols só aconteceram no segundo tempo. O primeiro tempo, Augusto abre o placar para o Flamengo, aproveitando o rebote da defesa do Caixara. Sem perder tempo, o Flamengo marca o segundo. Outra vez, Augusto faz 2 a 0 o Flamengo. Mas o Caixara não se entregou. E de pênalti, Tony Bahia desconta. O placar final foi de 2 a 1 para o Flamengo, que assume a liderança com 10 pontos na tabela de classificação. E agora passa no emergência com 10 pontos na tabela de classificação. E aí